E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um feature da série de Subnautica Below Zero Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza pessoal? Seguinte galera, hoje temos muita coisa pra fazer, muita coisa pra construir Primeiro, eu queria ler aqui o que a gente conseguiu, que é muito importante Lá no... esse aqui a gente vai fazer hoje, tá? O Pinguin que a gente vai fazer hoje Beleza? Aqui nos veículos Isso aqui eu vou ver se dá pra fazer hoje Nós fomos lá no centro de pesquisa, né? Robótica E mano, lá onde trabalhava a irmã da nossa personagem A irmã Vamos ver, mano Muita coisa pra ler Vamos lá Chamar da Dani Pesquisa Daniele É a irmã da... Da... Nossa personagem, né? Vamos lá Chamar da Dani Oi, como estão as coisas aí na central dos pinguitos? Bem, mas não soube mais nada desde que entreguei as gravações para a Zeta Faz o que? Uma semana? Ela prometeu fazer um relatório? Não Mas eu esperava alguma reação Talvez eu devesse falar com o Emmanuel Estamos falando da cara E ela pode causar muito sofrimento se acabar se espalhando Cara é infecção, né? Infecção Por que se espalharia? Temos contenção profissional E sabemos como neutralizá-la em caso de emergência Sam, eu te amo, mas você não sabe do que está falando Você me ama? Espera Como você sabe tanto sobre isso? É minha área de pesquisa O que está sendo evasiva? Vou te contar uma coisa E depois você tem que largar essa sua cruzada Antes que ela prejudique sua carreira Estamos pesquisando a bactéria Que tipo de pesquisa estão fazendo? Não quero que você se preocupe Sabemos dos possíveis riscos Mas o potencial benefício é maior Isso é tudo que eu posso te contar Sam Tenho que pensar Falamos mais tarde Tá Mano, estão pesquisando Está impossível Estão pesquisando, né? A bactéria E tem possíveis riscos Mas eles não estão nem aí Estão querendo o benefício que pode ser bem maior Mas tem o risco, né? Quem está comigo Opa, a Arvan voltou A Sam, que é irmã de nossa personagem, falou Oi gente, que bom que vocês estão aqui Onde mais eu estaria? Até parece que eu perderia a chance De ver o Fred ser exposto Como alien intruso Alien intruso é aquele pôster, né? Isso não vai acontecer Mas você não disse Que não era intruso? Não Esse papo de novo não, por favor Acho que o jogo vai decidir esse debate Então, quero só te perguntar uma coisa Antes da Zeta voltar Até aí podemos começar o jogo É sobre a caverna Com o Leviathan congelado Eu investiguei e... Você investigou quando eu não te vi Talvez você estivesse cochilando Ou rabiscando criaturas marinhas inapropriadas Aqueles desenhos são artes Enfim, eu investiguei E que temos motivos para nos preocupar Há não muito tempo esse planeta era inabitável Mas se trabalharmos juntos Podemos fazer eles pararem com os experimentos de mutação da cara Eu não estou confortável com isso Samantha, você está paranoica Qual é? Ouço a Sam Ela está preocupada com a nossa segurança E o resto de nós não Zeta Podemos jogar agora? Tá bom A Zeta deve ter chegado ali Né? Bom Registro do pinguito espião A Sam falando Os pinguitos espiões Estão criando tantas oportunidades novas de pesquisa Eles são perfeitos para explorar lugares apertados Ah, agora tem Vocês lembram dos locais? Tem um lá na ilha, sim Vocês lembram? Os locais pequenos que eu falei aqui Não dá para abaixar com o personagem Não dá para, né? Ou seja, uso o pinguito neles Né? Interessante É, lugares apertados Onde não consigo me enfiar Lugares pequenos Que escondem muitos recursos Os pinguitos Espiões Não conseguem carregar muito Mas pelo lado bom A fauna local parece ignorá-los A maior parte do tempo Meus amiguinhos robôs São fofos demais Para serem destruídos Eu sei que voltar na ilha Lá para Usar o pinguito lá Reunião com a Zeta Vamos ver Bom, você trouxe um amigo O pinguito espião É em treinamento Nós estamos gravando áudio Tudo bem? Claro Estou com as fotos Que você mandou O que estão vendo aqui? Pústulas de cara No Leviatã congelado Isso por si só Não é nada Com o que se preocupar Ele está bem contido As amostras de gelo Sugerem Que está congelado Desde a época do surto A cepa tornou o planeta inabitável Se sofrer alguma mutação Você está sentindo insegura? Muito Muito Se eu escalar isso Você se sentiria confortável Bastante para se concentrar De novo Tenho prazos Para o Snow Fox E os bots De mineração chegando Eu preciso Essa aqui é a Lillian Falando com a chefona Zeta Tem uma pergunta estranha Você detectou alguma interferência Em comum Enquanto trabalhava nos robôs? Tipo o parvão Olhando por cima Do meu ombro E dizendo Que eu estou Montando circuitos errados Porque não era assim Que o pai dele fazia Nos bons e velhos tempos Não Tipo uma interferência elétrica No áudio Ou no vídeo Alguma distorção Ou clique Não que eu me lembre Por que Então não chega até a Bahia O que não chega? O Fred estava me levando Para minha avaliação Quando detectamos algo Que parecia quase um SOS Na Delta Que retrô Que estava causando isso Acho que os arquitetos Estão tentando Se comunicar com a gente Você sempre acha isso? Olha Pode ser meu trabalho Sempre achar isso Mas eu sou muito boa No que faço Não que eu RH RH se importe É Não vou dizer nada disso Para Emanuel Obrigado Você é sua boa amiga Tá aí Vida Sapiente Que é a nossa irmã Falando com o Fred E aí Sam E aí amiguinho pinguito Oi Fred Que estás aqui Estou só de passagem A Lilian Queria ajuda Com o mergulho profundo Nas pontes Lá nas pontes Sabe o que eu acho Que ela está certa? Tem umas coisas Bem bizarras lá fora O som de clique Um SOS Eu ouvi com os meus próprios ouvidos Então você acha Que ela está certa? Que tem vida inteligente Aqui embaixo? Não sei Vou deixar isso Para vocês cientistas Essa cientista Prefere ficar em casa Com esses pinglitos Mas se a irmã Estivesse aqui Ela estaria adorando isso Estou aqui Espera Está me dizendo Que você não é O cérebro da família? Ah A minha família Tem vários cérebros diferentes Tipo Uma hidra Bem Agindo como um bobo Imitando uma cobra Como assim? Tá bom Eu na verdade Gosto dessa analogia É bem difícil Lidar com isso Às vezes Mas Nunca é chato É que uma hidra É uma cobra Sei lá É ilimitor Está aí Então Conversas Da Nossa irmã Com o pessoal lá E a nossa irmã Está preocupada Com o Leviatã congelado Que está infectado Com a doença Será que foi isso Que Dizimou eles? Vamos ver Só que tipo Não deve ser Porque a gente foi lá Na base Desse Está tudo destruído Se fosse só A infecção Teriam morrido Sem destruir nada Alguma coisa Passou lá Aqui tem mais Memorandos E miscelânea Chá do time Praticando a atenção Plena Como um líder Ah Isso aqui é outra coisa Não fala da história Não Seu time é como uma esponja Esperando para absorver A energia Que você traz para a sala Pensa em si mesmo Como um buro de chá Você tem o poder De saturar sua equipe Com o calor da cura Calor e cura Você também tem o poder De queimá-los A chave para infundir Com calma Aqueles que se seguem Que o seguem É gerenciar primeiro A calma dentro de si mesmo Esse é o poder Da atenção Plena Da atenção plena Que vamos descobrir No próximo capítulo Mas primeiro Vamos explorar Outro elemento De liderança Que é muitas vezes esquecido O tempo de infusão Depois que despejar A sua mágica Da cura Sob seu time Você deve esperar Que os óleos E essências Das folhas de chá Se adaptem Ao novo ambiente E se tornem flagrantes E totalmente realizados A poder É um líder curandeiro Mas um líder curandeiro Paciente É invencível Beleza Doutora Zeta Ela aí Essa é a chefona Não é isso? Sim Essa é a chefona Da ciência Sei lá É cientista robótica Reporta para o Emanuel Projetor Projeto anterior Supervisão de todos Os projetos da robótica Exatamente Ela é a chefe Da nossa irmã Mas não é a chefona Não é a chefona O chefão Por enquanto é o Emanuel E a personalidade É essa coisa aqui Tá aí a Zeta E aqui é o Emanuel Recursos humanos É apostar por comunicação QG da Altera Ele é o chefão Que estava aqui Né A Altera É o que manda em tudo É isso Aqui não vai ter mais nada Deu para ler Deu para entender Muita coisa Vamos Focar agora Em Melhorar Em construir itens Vamos dar uma geral Preciso construir isso Preciso Preciso construir Talvez Talvez não Isso aqui não dá Não tem Pelo do perseguidor Não tem Isso aqui Acho que não Galera Ferramenta guia O robozinho Controle do pinguido Dá para construir Os itens São de boa Aqui não dá Melhoria Melhoria de potência De se atranque Reator térmico Do trato de camarão Isso aqui Já tem Pós combustão Melhoria de profundidade MK2 MK3 Eu preciso da Fibra sintética Que é aquele negócio Lá Maluco Dá para fazer isso aqui Magnetita Né Eu vou fazer Chip Transmite dados Para Sala do digitalizador Para o A minha visão Tá aí Melhoria do alcance Talvez eu faça Melhoria de velocidade Não Talvez eu faça Essas duas Né Aqui nós temos A sala grande Mas não sei se eu vou fazer Isso não Isso aqui Talvez seja útil Fazer agora Pelo menos Por um tempo Né Carregador de célula De energia Eu vou tirar Isso aqui Por enquanto Carregador de célula De energia Que é mais importante Agora Aqui não tem nada E eu acho que é isso Vamos lá então Tomar água Com peixe Já vamos Lá em cima Ó Energia 725 Então tem coisa Aqui para a gente pegar Pronto E aqui ainda está Cheio de coisa Se eu precisar Eu pego peixe Para colocar Né Bom Eu vou Guardar só o sal Tem os quadros Para a gente colocar Eu vou colocar o quadro Aqui já Os quadros Aqui tem um Aqui tem um Esse aqui é pequeno Né Esse é pequeno Deixa eu colocar Esse aqui Ó Esse é Deixa aqui Esse aqui é o poço É do robozinho Ó Né A gente vai fazer ele agora É Aguente firme Vou depender do tamanho Dos posters Se aguente firme Eu vou deixar aqui Aguenta aí gato Entre os alienígenas É aquele Poster alto Ele também é alto Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui É Esse aqui Eu nem sei qual que é Mas deixa aqui Esse é o foco Aquele lá né Esse do foco Deixar aqui ó Isso aqui é uma arte Eboldurada Um momento eureca De uma Roboticista É Deve estar lá Pô na prateleira Talvez Esse aqui é quadro né Esse aqui deve ter A foda da irmã dela Roboticista A irmã dela Bixi com o robô Vamos ver se tá pra pouquinho Peraí Tô panguando É assim Beijo aí É só a boldura Tá Então é isso Vamos lá Primeiro Eu vou aqui fora Pegar A planta Aqui ó Tá Estravado Agora É um Dois Acho que é um Dois E pronto Planta 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 Preciso de mais um E eu preciso de Eu tenho um negócio Daquele ali guardado Não tenho não Eu lembro que eu guardei Aqui ó Eu tenho um desse aqui ó Bolsa de gel Pronto É aqui que faz Aqui ó Fluido hidráulico Mecânico Esse aqui a gente tem que levar lá pra aquela ponte Eu não sei Quantos que eu tenho que levar Eu vou deixar esse aqui guardado Vou deixar o meu inventário mesmo Pra eu não esquecer Beleza Talvez depois eu faça um outro Ou pelo menos eu leve ingredientes Pra fazer mais um É melhor Que dá pra fazer dentro da nave Dentro do fabricador né Que vai precisar de mais de um né Então vamos lá Melhorias pra Sala de Scanner Eu queria fazer o chip Eu tenho o chip pronto Não tenho não Aqui não tenho Aqui também não Por enquanto Eu levo Acho que eu tinha não Tupanguando Ah Tá aqui ó Vamos fazer a melhoria É aqui que faz Não é aqui ó Transmite dados da sala digitalizador para A tela aí né Pra nossa tela Isso aqui é bom velho Cadê? Deve tá aqui na minha frente Eu não tô vendo Ah não Já veio pra mim né Já tá aqui ó Isso aqui conecta em mim Então ó Se eu agora Se eu pesquisar alguma coisa Vamos supor que eu quero Ovo de criatura Aí agora Assim que ele achar o ovo de criatura Vai aparecer No meu visor né Deixa ele carregando Vamos esperar um pouco Olha lá Ovo de criatura Exatamente Muito bom Então pode parar Esse negócio é top Eu poderia aumentar o alcance Eu faria 3 de aumentar o alcance Porque Aí eu gastaria 3 magnetita Tem isso também Né Eu vou voltar naquele lugar E tem o magnetita lá Que eu me lembre E eu quero deixar esse aqui No alcance máximo logo 300 metros pra pôr mais Né 3 desse aqui 3 magnetita Pronto É Tem outra Dá pra pôr outras melhorias nisso Mas as outras É a câmera Que eu não vai usar Não vou usar a câmera E a melhoria de velocidade Não deu nada pra mim Não Aumenta o alcance Ah o ideal era fazer 4 né Vou fazer só 3 Aí eu venho aqui 1 2 3 E o alcance aumentou pra 450 metros Dá pra pôr mais um Mas eu tô sem Magnetita Quando a gente pegar mais um Eu faço Beleza Deixa eu salvar aqui Então tá Já fizemos As melhorias Pra Esse negócio Já fizemos A latinha Maluca ali Eu vou deixar Marcado que eu devo Levar os Ingredientes Dela É Carregador de célula De energia 2 Lítio Precisa também Disso aqui Né E o chip 2 Tablete 1 2 Ouro Fio Fio de cobre Eu já devo ter Pronto Mas eu posso Fazer também Fio de cobre Chip Preciso agora De duas Pratas Será que eu vou ter Duas pratas? Prata é algo Que eu não tô Achando muito Tem Mas tá acabando Tá cheio de coisa O O Nossa Nossa návola Tá cheio de coisa Eu não tirei as coisas De lá ainda não Tem que tirar Pronto E dois Lítio Um Dois Aí no caso Faz Com isso Aqui Carregador de célula De energia De bateria De célula De energia Bateria Tá ali Vai dar célula Deixar aqui Tá bom Aqui Pronto Eu não devo nem ter Célula pra carregar Deixa eu Dar uma geral aqui Aqui não tem Aqui também não Acho que tem aqui né Não? Tem duas Cabe duas Então tá bom Deixa aí Então carregador De célula De energia Já está pronto Desmarca isso Desmarca isso Só faltou O robô Robô O controle do robô É fio de cobre E titânio Então ó Deixa eu ver Se eu tenho Fio de cobre Pronto Tem não Então vamos lá Dois aqui Pra fazer O fio de cobre E Um titânio Aqui Eu tô cheio de titânio Lá na nave Tem que pegar lá O controle Faz aqui mesmo Faz aqui ó Controle do pinglito Ferramenta Ferramenta Para conduzir Os pinglitos E agora O pinglito Bateria Silicone Eu tenho aqui né Dois titânios Eu vou ter que lá Na base Pegar Aproveitar Vou trazer Algumas coisas Aqui Tá cheio de coisa Que eu não Usei esse aqui Bom titânio Temos Depois eu volto Pegar mais aqui Titânio Fio De cobre Eu tenho Uma prata Aqui Fio de cobre Não né Que de fiação Mas eu tenho Outra prata Lá na nave Que eu vi Vamos distribuir Aqui o titânio Deixar dois Aqui só né É dois que precisa Pegar mais coisa Lá Acho que vai dar Tem pelo menos A gente ir na ilha E entrar com o pinglito O pinglito Naquele lugar pequeno Lá Que a gente achou Lá na ilha Achei até que Uma boa quantidade De prata Olha o tanto Aí é bom Porque prata É algo que eu tava Precisando Então Vamos fazer aqui Fio de cobre Que é o kit De fiação E o pinglito O pinglito Robô de observação Contulado remotamente Deixa eu ver aqui Sem os pinglitos Os cientistas Nunca teriam descoberto Que os pinglitos Incubam seus ovos Em buracos Das cavernas Normalmente Ao lado Das raiz Dos lírios térmicos Tá aí E aí Como é que eu faço Controle Não Peraí Eu tenho que pegar ele Né Integridade do casco 100% Ele pode quebrar Velho Mas deve estar Pra consertar ele Com a ferramenta De conserto Né Vamos ver aqui Ó E aí O parceiro Você é a thumb? É Você é a thumb Coloca aí No chão Aí Aqui dentro Dá pra pôr Pegar Aperta Empacotar Tá Solta ele Aqui Então o parceiro Vai pra frente Tô apertando os botões Aqui Botão do mouse Não faz nada Controle Não faz nada Deixa eu pegar um ar Aqui Vou ir clicando Aqui Out Espaço Ferrou Ferrou Manda pra frente O parceiro Chega aí A thumb Aí Ó Peraí Vamos fazer o seguinte Pensei um monte de botão Que não foi nada não É Vamos ler sobre ele aqui Tecnologia Equipamento Pinglito espião Pinglito espião Proporciona novas formas Para os poladores Cessarem Habitados naturais Acima do solo Será que ele não Funciona na água Pode ser Pinglins É Eu posso testar Ali em cima Aqui em cima Né Um testezinho E aí Galera Eu sou Irmão Olha aí Será que vai ter interação? Olha aí É para sair Que é para se autodestruir Nível de Companhia Iniciar Iniciar Reconhecimento E aí Espinho Tá maluco Olha o nosso personagem Que maneiro Tirei foto Se eu sair Se eu sair Que eu estou Ficando frio É só a mãe Eu que fiz Quer dizer Não foi eu que fiz Foi minha irmã Mano Eu vi meu personagem Vamos lá na ilha Que lá na ilha A gente não vai ter problema De ficar se congelando A gente vai ter mais tempo De controlar ele E lá na ilha Tem um local Pequeno Para ele Explorar Só não lembro Onde é que está Mas enfim Eu acho que eu lembro É um local Eu lembro A questão é eu Conseguir chegar lá Vamos ler aqui Pingelins São criaturas Muito ativas E protetoras Em relação Aos jovens Pingelitos Para estudar Melhores Energéticos Cidadãos Da região Os cientistas Da Altera Tiveram que pensar Fora da base Um fenômeno Bem conhecido A princípio Vicaecos Diz que Para estudar Melhor a fauna Você deve se tornar Parte delas Cientista Cientista Por todo o universo Tem usado Esse princípio Básico Para se infiltrar E observar Criaturas alienígenas Em todos os tamanhos Os doutores Caecos Curtiz Tuzon E Macbeth Acho que é assim que fala É Foram pioneiros Nessa realização Inspirado nisso Depois de meses O primeiro Pingelitos Pio foi fabricado No centro De robótica Pi Iniciando Uma nova era De exploração E escavação Os recursos Incluem Aparência externa Totalmente Personalizável Para replicar Qualquer criatura Bípede Pequena Duas esteiras Para todos os terrenos Para movimento Suave Sob condições difíceis Controle remoto Para operação A distância De até 80 metros Até 80 metros 4 espaços De armazenamento Só 4 Mas tá bom Opção de autodestruição Em caso de perigo E imobilização Braço com garra Para aquisição De amostras Câmera removível Câmera removível Com rotação De 180 graus Para observar O pinglet espião Que é a câmera Que a gente usou O pinglet espião Recosta-se Relaxe E deixe o robô Fazer o trabalho pesado Bom É o seguinte A gente fez O que eu queria O que a gente queria Eu quero voltar Lá naquela ilha Que é a primeira ilha Onde tem a torre Tá ligado Onde tem a torre Aí A gente usa o pingleto Que tem uma parte lá Que Como assim Eu vou tirar mais Nesse vídeo Que vai ser a thumb É Tem uma parte lá Que Dá para a gente Entrar com o pingleto Acho que tem lá Naquela ilha Exatamente lá naquela ilha Vamos aproveitar A gente guarda Os itens aqui Esse vaso Esse vaso Eu posso colocar aqui Na base Como decoração Posso não? Posso não? Ih Esse vaso É como se fosse Um ingrediente Para fazer coisa Deixa eu deixar aqui Eu vou Na nave aqui Para a gente poder Tirar Tudo que está dentro dela A gente pegou Muita coisa Olha que beleza Que bom Nessa viagem Que a gente vai fazer Para lá E eu vou Tentar pegar o máximo De coisa Também E fazer mais um Desse Bora Tem coisa lá ainda Que bom Quanto mais coisa Melhor Tipo A gente fez um monte de coisa Agora E não precisou nem sair Da base Tá Deixa eu comer um peixe E comer uma barra E a gente já pega esses dois Bora É isso A gente vai guardar Eu devo ter que fazer Mais um armário Tem um armário grande Né velho Mas vou terminar aqui De fazer essa sequência Aqui Esse vem aqui O resto Vem aqui Esse sal Eu vou usar agora Pegar mais uma barra aqui Esse tanque Sinalizador A gente guarda aqui Se é que eu vou precisar disso De novo Né Eu tô sem Eu tô com duas baterias Aqui carregadas No inventário Fazer água Será que precisa? Porque eu vou ter duas Aqui Não vou não Uma Vou fazer o seguinte Vou preparar os alimentos Pra gente poder ir lá Beleza Esses bichos aí A gente já viu Todos eles Vou preparar aqui Já já eu volto Cheguei galera Tô Indo lá Eu acho que eu lembro Da que tá aquele lugar Que eu tenho que ir lá Na torre Só que não Não é exatamente No lugar que tá a torre Eu vim aqui algumas vezes A gente decora um pouco Na volta Na volta Se Sobar espaço A gente pega alguns itens Aí aqui Não é na torre Acho que eu É aqui Ou talvez esse lugar Eu nunca vim aqui Tá ligado A lanterna Ah Usa a lanterna Tá aí Muito boa Quer ver que não é aqui E eu Acabei achando Um lugar novo Não é aqui sim Quer ver É ó Olha lá Exatamente Tem diamante ali dentro Vai que tem alguma outra coisa também Então vamos lá Primeiro A gente pega o pinglito O controle do pinglito Fica aí no chão parceiro Vai ter lanterna também Vem aqui ó Aí Tem musiquinho Ó É para sair Que é para se autodestruir Aqui é a distância Que ele olha Ele olha de lá para cá Mas bem pouquinho O melhor é eu virar Para poder olhar Nível de companhia Valor de infiltração É isso Ali tá Unidade Status Online Modo Amor Distância 3 Ele chega até 80 né Super amigo Pinguim da Altera Versão 1.2 A 3R Bom Olha lá Ali tem embaixo Os slots Que ele tem 4 Já volto Ah não Cadê nós Cadê nós Ah nós ali Voltei Sair Abrir Armazém Cara Top Vamos de novo Mas e aquela fotinha Aquele modo de foto Como é que faz Rapaz Apertei o botão Para acessar aquela foto lá Não sei qual é O que não é O que não é Não tem foto não Errou Não tem foto não Bom Acabou Acabou Os itens aqui É Acabou Tá bom 5 diamantes Eu lembro que eu vi Outros locais Assim Pelo mapa do jogo O que a gente já leva O pinglito No inventário Agora deu para fazer foto Tem como mudar Essa Bom Tira a fotinha Aí Pt botou errado É que eu quero Tirar a foto Tá Eu tô ali Acabou Acabou O negócio de foto Eu não Não entendo O que é isso Ah não Tô Tô apertando espaço Ele tá fazendo isso aí Mano Ele falou X Completamente maluco Eu quero tirar foto sua Cara Fazer a thumb Entendeu É que tá muito escuro aqui Vem cá Ó Aqui eu sinto frio Aqui sim Aqui não Aqui sim Aqui não Ó Presta atenção Ó Aí ó Só que você ficou na frente Olha o pinguim Maluco Eu não consigo Mudar esse É Não consigo mudar Deve ter um botão pra mudar Eu não tô sabendo Deixa eu apertar aqui Mano Olha o personagem fazendo pose lá atrás Vé Tá de brincadeira Já sei Pinguito Já sei Vem um pouco pro lado aqui Aê Pinguito Lendário Aqui ela tá muito longe Pinguito Como é que a gente faz agora? Hã O que que tá acontecendo? Tira aqui X Acho que ele fala X Eu tô ficando maluco Pode ir Pode sair agora É E Ih Tava Tava congelando Aí ó Quase que morreu Eu nem vi É nóis Pinguito É nóis Olha Não Neve não Aqui é pra gente ir embora Mais rápido Então a gente Explorou Pegamos diamante Diamante é bom Diamante é top E aqui E aqui Aqui não é possível que ela vai se congelar E jogo É não Pinguito É não Apareceu Tem que ser um pouco mais perto dela Entendeu Ó Aqui ó Vira 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 Aí garoto Olha Acaflou lá atrás ainda Vai ser assim Essa vai ser a thumb Galera Queria pegar um pouco mais ele Mas Olha o que que aconteceu Ah mudou A pose dela mudou Vai mudar de novo Será Que tipo eu não apertei nada E mudou Peraí Peraí galera Isso aqui é lendário Aí sim Essa é top Vai ser a thumb Essa aqui Ainda tem o símbolo da halterra ali Pronto Já deu né É Já tá bom Pega ele aí Lendário Vou ser lendário E vambora Ó Tá 100% Integridade do casco Que eu não caí De nenhuma né Se eu cair Com ele de alguma distância Vai dar problema E pegamos o diamante Vale a pena A thumb vai ser essa aqui ó Eu não sei Na onde é que fica salvo Isso aqui Deve ficar lá nos arquivos Do PC lá Depois eu vou dar uma olhada Né Bom Vai ter um corte galera Que eu vou só voltar pra base Aí no próximo vídeo O objetivo vai ser A gente já fez ali Negócio laranja ali em cima Aí o objetivo Vai ser lá naquele lugar De novo Colocar isso na ponte Pra ver Acho que vai ligar As duas pontes Tá ligado Vai ligar elas Voltei galera Tá aí ó O pinglito é top Tinha que dá pra pôr ele aqui na base Soltar ele aqui no chão Não dá não Bom Então estamos prontos Já estamos praticamente prontos Também no próximo vídeo Tem peixe aqui Tem muita água No próximo vídeo Vai ter até mais aqui Vamos ver como é que tá lá Ah Tem que reabastecer energia aqui Pra reabastecer energia aqui Olha o peixe tá lá ainda É só pegar o peixe ali e pronto Ó Esse aqui mesmo Pode ser qualquer um A verdade é essa Pega aí Pega aí Eu pego aqui e coloco lá Nem precisava agora Porque ainda tinha quatro lá Mas Tá aí Pronto Muito bom Aqui não fez nada Tá 91% de água Vou terminar aqui Que eu vou pegar essa água E vou salvar Deixa eu salvar aqui Então é isso galera Próximo vídeo A gente vai voltar lá Naquela ponte Na Negócio pi lá O assento robótico pi Vamos ver como é que faz Aquela ponte A gente construiu o que precisava Ali ó Né Eu deveria levar Material pra fazer mais um Desse negócio Vai que eu preciso Fazer mais um Chegando lá Tem que fazer mais Será Eu vou levar só esse aí mesmo Se tiver que fazer mais A gente volta Faz e leva É bem de boa Né Então é isso E se for rápido Amanhã sim Aponte lá O que acontecer lá For rápido Lá mesmo a gente já vai A gente volta lá No negócio do pi A gente volta lá Porque tem um mapa A gente tem um mapa Daquele local Que tem uma área ainda Lá na lateral Que a gente não explorou não Não sei se vai dar pra ir lá Mas a gente vê Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau